Boa tarde. Está todo mundo acordado ainda? Está bom. Bom, antes de eu começar, a minha primeira pergunta é, quem aqui é desenvolvedor? Faz uma ola. Está bom. Quem não é desenvolvedor, alguém aqui se arrisca a ser sysadmin? Porque parece que não existe mais. Olha, uma galera. Valeu, galera. Sysadmin. É nóis. Bom. DBA. Quantos DBAs a gente tem aqui? Eu fiquei sabendo que falaram mal de vocês. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar mal. Quem é? Quem ainda... Não? Beleza. Está bom. Diz que existem. Beleza. Está bom. Bom. Eu quero começar me apresentando. Prazer. Meu nome é João Brito. Eu trabalho na GetUp Cloud. E você vai me encontrar em quase qualquer lugar como Junior JBN. Depois do João Brito tem um Junior lá no final. Bom. Eu trabalho na GetUp, como eu disse antes. Somos uma empresa, uma startup. E trabalhamos especificamente com containers, Kubernetes, OpenShift. Aceleramos a entrada e a adoção das empresas para esse novo mundo. Bom, tem o pessoal da Vemur aí. Eu escutei eles falando de manhã. E parece que o mundo está mudando. Estamos deixando máquinas virtuais e tudo mais de lado. Mas elas ainda existem. Apesar de serverless. Todo mundo fala sobre isso. Desculpa. Tem um servidor lá embaixo. Está bom? Fiquem tranquilos. Não se desesperem. Então, eu tenho um recado. Era para eu dar um recado no final, mas provavelmente eu vou esquecer. Então, eu vou falar agora. Se vocês tiverem dúvidas, como a gente ficou enforcado com o tempo, eu vou ter uma mesa da GetUp lá fora. E você pode ir lá falar comigo e com o Charles, meu parceiro de GetUp. Está aqui em algum lugar, não estou vendo. A gente vai estar lá nos fundos para poder... Aqui atrás. Para poder conversar, tirar dúvidas, adesivos e camisetas para os primeiros que chegarem. Camiseta não é igual adesivo, não é? Está bom. Eu vou tentar ser bem sucinto, porque eu gravei a minha demonstração e ela tem 17 minutos. Eu tenho 30, esperam que eu gaste menos que 30. Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Está bom? Eu vou falar sobre Caos Engineering. E essa definição eu peguei lá no próprio conceito, no manifesto sobre Caos. Eu gostaria de ler. Olha só. É a disciplina da experimentação em sistemas distribuídos, a fim de construir confiança nas capacidades do sistema para resistir às condições turbulentas de produção. Condições turbulentas de produção diz alguma coisa para alguém, fora o pessoal de operações? A sorte é que a gente acabou de entrar em junho. Se a gente estivesse um pouquinho mais adiantado perto de novembro, talvez o pessoal ficaria um pouco mais angustiado. Talvez vocês nem pudessem vir aqui hoje. Ele falou sobre testes um pouco e todo mundo sabe da importância de teste. E Caos Engineering nada mais é do que você colocar a prova, se a sua aplicação, se toda aquela infraestrutura, e não estou falando de servidores, mas se toda aquela parafernália para a sua aplicação funcionar, se aquilo é resiliente. E aí, eu queria ler o que o dicionário fala sobre resiliência. Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou a mudanças. Má sorte. Lady Murphy, se alguma coisa pode dar errado, o que você acha que vai acontecer? Essa coisa. Poxa, olha só, eu queria fazer uma pausa, um segundo, para dar os parabéns para o pessoal do evento de ter tanta mulher aqui. E um segundo parabéns, que resiliência no dicionário é um substantivo feminino. Parece que elas têm muito mais capacidade de se recuperar do que a gente. Então, homem com gripe está quase morto. A mulher acabou de parir e depois ela está com trincada de novo. Não sei como isso acontece. Então, beleza. Voltamos à resiliência. Olha só. Resiliência é você se adaptar às turbulências. Beleza? Então, a gente aplicar esse conceito às nossas aplicações para saber quão preparado a gente está para esses momentos de turbulência. Quanto você acha que a sua infraestrutura está preparada para uma zona da AWS cair? Quanto você acha que está preparado? E será que é simples testar isso? Será que eu poderia colocar isso automatizado? E a última pergunta é, será que eu deveria? Será que eu preciso me preocupar com tudo isso? A resposta para quase todas as perguntas é sim. Você deveria se preocupar. A AWS também fica fora. Eles também têm problemas. Então, nem todo mundo está na AWS. Às vezes você está em um Prime C, então sua vida pode ser um pouco mais difícil do que isso. Então, você aplicar esses conceitos à sua infraestrutura. Eu vou usar um jeito de aplicar. Existem diversos, porque é só um conceito. Beleza? Então, olha só, vou usar uma frase bem famosa. Não fui eu. O carro está acontecendo. Eu não tenho backup para isso, pessoal. Eu não estou preparado. Então, olha só. O Roque já dizia. Não é sobre quão boa a sua aplicação é. Mas é o quanto ela aguenta sem ficar fora do ar. Está bom? Beleza? Eu acho que ele permitiria. Então, olha só. Imagina que você tem um e-commerce. E o CEP está fora do ar. Você gostaria que, por causa disso, o cliente não pode mais comprar? Ele não vai comprar, porque vai dar erro na sua aplicação. Isso pode acontecer? É meramente aceitável? Acho que não. Então, mas se a sua aplicação não está preparada para isso? Se você não pensou, se você não cogitou essa ideia desse serviço parar? Beleza? Então, a engenharia do caos não está falando só sobre a minha máquina cair ou sobre o serviço parar de responder, mas sim de todo um design que já é feito pensando nessas coisas. Outro cara que falou mais cedo aqui, ele estava falando sobre Waterfall e Agile, e eu também não sei o nome dele, me desculpa, cara, se você está aí. Mas não esquece o meu, é João. Então, olha só. Se você já programa a sua aplicação pensando que as coisas podem falhar, provavelmente você vai estar mais preparado para esse momento. Então, eu tenho uma coisa para te dizer. Abrace a falha. Traz ela para perto, cara. Vai falhar. Tá bom? E no momento que você pensar que está tudo certo, está tranquilo, minha aplicação vai funcionar bem, e eu não vou ter problemas. É nesse momento que o Murphy vai se esgueirar pelo caminho da sua aplicação, e vai te pegar. Então, pense sempre que as coisas vão falhar. Então, tenha estratégias, por exemplo, de Circuit Breaker para a sua aplicação. Eu vou usar essa na demonstração, então, por isso que eu estou citando ela. Eu vou usar o Kubernetes. Quantos aqui conhecem e já usam o Kubernetes? Em produção. Em produção, toda essa galera? Parabéns, galera. Kubernetes já dominou o mercado. Quem não usa, corre agora. É isso. Passei. Olha só. Processo da engenharia do caos. Quatro fases. Nossos amigos ali. A primeira fase é você definir qual é o estado estável da sua aplicação. Beleza? Então, qual é o normal da minha aplicação? Ah, é. Dois milissegundos. Dois milissegundos, minha aplicação responde e está lá tranquila. Duzentos e tudo ótimo. Tá bom. Segundo passo. É você começar a derrubar as coisas. Inserir variáveis do mundo real. O terceiro passo é você esquecer qual é o terceiro passo. Calma. Para isso eu tinha um backup. Terceiro passo. Eu não sei. Poxa. Eu pulei algum. Olha lá. O segundo passo. Ah, o segundo passo. É a hipótese de que esse estado vai permanecer. Então, o primeiro passo é você definir qual é o estado estável. A segunda é a hipótese de que isso vai permanecer durante seus testes. O terceiro é inserir as variáveis do mundo real. E aí é colocar aquela galera toda acessando sua aplicação, todo mundo querendo comprar TV por 300 reais e tudo mais. E o quarto passo é você coletar os dados do que deu errado, arrumar e começar de novo. Beleza? Quatro passos. Então, eu vou começar a minha demo. Eu espero que tudo dê certo. E essa demo tem algumas fases. Vou subir um cluster com COPS. Quem usa Kubernetes já deve ter subido. Ou provavelmente ainda use um Kubernetes que subiu com COPS. Vamos colocar uma aplicação no ar, testar um caos com ela. Depois, ela não vai funcionar, obviamente. É o meu objetivo. Vamos colocar uma outra aplicação que já tem implementado o Circuit Breaker. Não fui eu de novo. Não fui eu de novo. Voltou? É, ele veio me buscar. Próxima aplicação. Vamos fazer um novo teste. Agora com o Circuit Breaker. E eu vou mostrar as coisas quebrando, mas a aplicação funcionando. Beleza? E aí, no final, a gente derruba uns nós do Kubernetes. E derruba os masters. E tudo continua funcionando. Tá bom? Então. É... Beleza. Só para não esquecer perguntas e tudo mais. A gente conversa logo que terminar. Beleza? Vamos lá. É para o vídeo começar. Se eu fiz tudo certo. Full screen. E vamos lá. Começando em... Três, dois... Vai. Olha lá. Eu gravei para ter certeza que eu ia acertar tudo agora. O vídeo não tem como errar. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou subir o meu cluster com Kubernetes na AWS. Com o COPS. Meu cluster de Kubernetes com o COPS na AWS. Muitas siglas. Em três zonas. Três... A viability de zonas. Regiões da mesma zona. Isso que eu quis dizer. Então, três masters, três nodes. Tá? Então, tudo vai ser três. A aplicação também. Três réplicas de front, três de back. Então, onde estamos? Subiu o cluster. Primeira coisa a fazer logo que você roda o COPS é validate. E logo que você roda, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Tá? Mas é só ter paciência. Espera um pouquinho. O DNS não é uma coisa muito rápida de se resolver. Nada que um pouquinho de paciência não resolva. Tá lá. Nosso cluster já está no ar. Se alguém for tirar foto, gravar isso aí, não precisa. Eu vou postar no blog da GetUp. blog.getupcloud.com Provavelmente é isso. Blog da GetUp. Você vai achar. Tem um lugar onde você pode achar todos os blogs. Chama google.com. Lá você pode achar o blog da GetUp. Eu vou postar lá isso com o código também. Beleza? Então, não precisa anotar. Então, nosso cluster está no ar. E aí, daí para frente, já posso usar o kubectl. Todo mundo está acostumado com o kubectl? Gosta? Tudo bem? Tá bom? Não, parece que não. Tá bom. Olha só, se vocês... Quais os devs que... Vai dar para eu passar. Respondam rápido. Quais os devs que gostam de kubectl? Um, dois, três... Todos vocês estão errados. Não é para vocês gostarem. É para vocês gostarem de desenvolver. É para isso que pagam vocês. Esquece o kubectl. Vamos seguir. Olha só. Kubectl. Voltando ao kubectl. Vou criar a aplicação. Então, tem dois serviços. Um para front e um para back. E tem os dois serviços propriamente ditos. O de front e o de back. E aí, esse COPS, eu estou usando o load balance da própria AWS. Então, já vou acessar a aplicação. E logo de início, não funcionou. Porque tem que passar no probe. Logo depois, funciona. Tá bom? É isso aí que a minha aplicação mostra. Eu me esforcei muito. Tá? Para poder copiar isso da internet e responder. Tá bom? Essa aplicação. Eu não sou desenvolvedor. Desculpa. Eu me esforcei. Foi o máximo que deu para chegar. Agora eu vou usar o Terminator. Olha só. Porque dá para ir dividindo as coisas. Fica mais bonito. 15 minutos. Quanto tempo tem de vídeo? Tem 17. 15. 17 menos 3. Beleza. Vai dar certinho. Vou acelerar um pedaço. O que eu estou fazendo agora? A tela está refletindo. Não consigo ver nada. Ah, eu só exportei variáveis. Não dá para voltar, pessoal. Quem viu, viu. Quem não viu. Só exportei variáveis. Tá bom? Ó, só isso. Variáveis para tudo. E agora sim a gente vai fazer... Vamos começar a fazer as coisas. Na janela de baixo, tá? Ela sempre vai ficar fazendo curl. Quem não consegue ver aí do fundo, tá? Acredita. Eu não estou mentindo. Eu sou cristão. Não posso mentir. Ou não devo. Então, beleza. Não era para eu vir aqui. Vai fazer curl. Vai ficar pegando a aplicação. A do meio, eu vou ficar pegando os pods. Todo mundo está acostumado com essa nomenclatura dos pods e tudo mais. Então, beleza. Pode seguir. O que está acontecendo nesse vídeo? Não sei onde eu estou. Ah, olha lá. O curl vai começar agora. Wild True. Eu sou demais no Bash. Sou top. Beleza? Então, o curl. E ele está mandando um hello world lá. Beleza? Então, essa é a resposta padrão que a gente espera da aplicação. No terminal do meio, eu vou pegar os pods. Eu devia ser mais rápido nessa demo. Olha, cara. Pega os pods. Olha lá. Get pods e menos w para ficar pegando eternamente. Dá para ler o que está passando? Mais ou menos? Não. Não ou mais ou menos? É que eu vi o rapaz aqui. Ele está na primeira fileira. Ele está travando o olho. Bom, acredita. Está pegando os pods. Está bom? Você vai ver. Quando dá erro, o desenho muda. O padrão ali. Então, vai saber. E aí, beleza. Olha só. Quantos conhecem esse comando env-subst do Bash? Para os de operações aí. É um comando top. Eu fui apresentado há pouco tempo para ele. A única coisa que eu estou fazendo é substituindo a URL que a gente pegou antes. No JSON do Calls Toolkit. Eu falei alguma vez aqui que eu estou usando o Calls Toolkit? Eu estou usando o Calls Toolkit para poder fazer todo esse teste. É uma das implementações do Calls Engineering. Então, você declara no JSON o que você quer que ele rode de teste. Eu já estou rodando o teste? Já estou rodando. Olha lá. Calls Run. É Python isso. Beleza? Então, Calls Run. Aí, ele valida o JSON. E aí... Poxa, eu vou ter que voltar. Pera, pera, pera. Não pode. Vai estourar os 15 minutos, cara. Olha lá. Pronto. Começou a rodar. Então, o que ele vai fazer? Vai matar os pods de back-end. E aí, o que vai acontecer? O front vai parar de responder. Porque ele espera o back-end. Então, a minha requisição lá embaixo já começou a dar 500. Imagina se isso fosse a minha aplicação. Meu e-commerce. E aí, bem na hora que você vai colocar seu cartão de crédito, você clicou num botão ali e deu 500. Você vai voltar e colocar seu cartão de crédito? Não vai. Nem aquele digital. Você não vai colocar. Virtual. Cartão digital, não. Virtual. Então, beleza. Essa aplicação, ela não está preparada para isso. Ela não está preparada para tomar um erro do back-end. Simples. Simplesmente. O back-end não está lá. Uau. Acabou. Minha aplicação está fora. Isso pode acontecer? Principalmente se você está com um microserviço. Aqui a gente tem dois macros serviços. Mas, se você tivesse diversos e um deles começar a falhar, isso pode acontecer? É aceitável minimamente? Não é. Então, a aplicação, como eu disse antes, a aplicação tem que ser pensada nisso. Não adianta a gente investir milhões. Não, vamos pôr máquina a dar com pau lá. Isso não vai resolver. Se a sua aplicação não está preparada, a gente está falando o dia todo sobre DevOps. Então, a arquitetura da aplicação tem que ser pensada entre todos. Dez minutos, nós vamos ter que acelerar esse vídeo aqui. Beleza. Enquanto eu falava o que eu fiz no vídeo. Eu coloquei o back-end de volta. E o que isso quer dizer? É o cara de operações sendo acordado de madrugada. Porque o telefone dele tocou. E aí ele teve que manualmente interagir lá. E colocar as coisas para funcionar. Está bom? Beleza. Vamos para a segunda demonstração. Foi você que estava falando sobre arquitetura, cara. Qual é o seu nome? Marcel. Marcel. Não vou esquecer o seu nome. Marcel. Eu sou o João. Beleza. Vamos ao segundo. Olha só. Eu vou usar o mesmo serviço. E vou colocar uma nova aplicação. Bem parecida. Bem parecida mesmo. Para funcionar. Só que agora ela está preparada para tomar erro. Ou então, meu front-end está preparado para o back-end não responder. Beleza? Vamos ver. Olha lá. Vamos pegar o service e ver a URL. Acho que é isso. É isso aí. Describe. Describe é muito melhor que get. Se você não usa describe, começa a usar. É. Muito bom. Olha lá. A URL continua a mesma. Beleza? Porque o meu serviço é quem controla o load balance da AWS. Então, a URL continua a mesma. Parou? Beleza. Então, já voltou a funcionar. Então, do momento que eu coloquei para rodar até voltar a funcionar, foi o tempo da aplicação iniciar. Do Java pensar em funcionar. Tem todo um processo para isso. O Java, Lazy Start. Beleza. E aí, estartou, passou no probe do load balance e sua aplicação está respondendo novamente. Nossa aplicação. Olha que beleza. Tá bom. Então, temos de novo. Lembra que eu tinha falado do número mágico 3? Então, 3 de novo. 3 de front, 3 de back. Rodando novamente. E aí, e a nossa aplicação funcionando. E eu vou rodar o caos novamente. 1, 2, 3 e... Vai. Vai. Olha lá. Validou o JSON. Funcionando. Terminou os pods. E agora, qual é a resposta da minha aplicação? É uma resposta amigável. Ó, cara. Volta mais tarde. Espera um pouquinho. Tá? Ou clica no outro botão. Ou, sei lá. Direciona ele para um serviço seu, de CEP. Tá? Tem uma rota alternativa. Não dá um erro 500. Fecha a porta na frente do cliente. Beleza? Tenho certeza que não é isso que o seu cliente espera. De tomar uma portada na cara. E aí, dentro do próprio JSON desse Calls Tool Kit, você pode configurar já o rollback. Por quê? É esperado que você automatize essas coisas. Então, você pode deixar esse teste para rodar de tempo em tempo. Você pode colocar ele num pod para ser um job. e rodar dentro do seu Kubernetes. De tempo em tempo. E te mandar relatórios. Tá bom? Automatize as coisas. Não fica refazendo. Dá trabalho, cara. E olha lá. Os pods voltaram a... Voltaram ao ar. E o que acontece? Magicamente, a minha aplicação volta a responder. Beleza? Então, mas olha só. Durante todo o tempo, a minha aplicação estava no ar. O front-end. Eu tive problemas no back-end, nesse exemplo. Mas a minha aplicação estava preparada para poder tomar erro. Beleza? Está tudo me acompanhando? Tá bom. O que eu vou fazer agora... Ah, olha lá o JSON do... Do Calls Tool Kit. Então, está aí a URL que eu substituía. Então, tem que dar 200, é o meu probe. E a URL que eu substituía com o msubst. A action que ele toma. Então, ele escala para zero. E depois o holdback é escalar para três de novo. Tá bom? Então, automatize. É bem simples. Um arquivinho. É Linux. Funciona. Colocou lá, vai funcionar. Cadê o Donovan? Já foi embora? É Linux. Funciona. Fica tranquilo. Beleza. Olha só. Esse próximo teste, eu vou fazer... Mas a apresentação do cara foi top. Os caras compraram o Git? Compraram. Mas, beleza. Tem o... Cara, tinha os caras do... Olha, dica, hein? Tem uns caras do GitLab aí. Eu vi. Aproveita. É a hora. Olha, o que eu estou fazendo? Estou deletando... Vou deletar... Dos três nós, eu vou deletar dois. E a gente vai ver o que vai acontecer com a nossa aplicação. Olha só. Estou pegando os pods agora com o wide. Para poder ver em qual máquina está rodando. E aí, você vai dizer... Ô, cara. Você acabou de falar que ia funcionar aí o bagulho. Cinco minutos? Não. Cara, não adianta. Desculpa. Não sou mágico. Não, vai dar cinco. Fica tranquila. Vai dar tempo. Ah, você falou que ia funcionar aí. Está dando erro lá. Beleza. Fiquei em paz. Você vai ver que já vai parar. Por quê? O que vai acontecer? A máquina onde o pod estava morreu. O Kubernetes ficou sabendo. O que ele vai fazer? Vai criar em outra máquina. Na máquina que está health. Resiliência. Se esse serviço estivesse rodando em uma máquina, mesmo que fosse Docker, estivesse rodando em uma máquina que não é orquestrada, adivinha o que ia acontecer se uma máquina morresse? É, a cara de operações acordando de novo. Olha lá. Está bom? Já voltou a funcionar. Cara, se toca um alarme, um minuto demorou para voltar a funcionar? Um minuto eu nem consegui levantar da minha cama e pegar meu note ainda. Quem é de operações? Menos de um minuto para você levantar? Seu celular tocou? Para. Eu sei que você espera o segundo alarme. Eu sei. Eu sei que você espera. Eu sei. Eu faço isso. Está sendo gravado? Diogo, eu não faço isso. Eu atendo no primeiro. Beleza. Então, olha só. A resiliência tem que ser pensada desde o início. Então, isso foi conversado com os devs. Cara, implementa um circuit breaker aí. E aí, o que o dev respondeu? Cara, o Zoom Kubernetes sai do seu lado, me ajuda também. Beleza? Então, está tudo... Eu estou me cercando. E a cada vez, eu rodo o teste, encontro uma nova falha e melhoro. Eu acho que foi o Marcel também que estava falando sobre melhoria. E sobre aquele símbolo lá do infinito, que o pessoal tatua aqui. Então, é isso. É DevOps. Todo mundo que tatua aqui é DevOps. O que eu vou fazer agora? Master. Olha lá, beleza. Aí, o COPS cria um autoscaling group lá na AWS. Isso aí todo mundo já manja. E o que aconteceu com os nodes que eu matei? Nada. Eles morreram. Mas, novos nodes foram criados e já estão no meu cluster. Beleza? Aí, o Kubernetes dá a conta das coisas e distribui tudo lá. Então, minha aplicação está de novo no ar, tudo distribuído, tem espaço para poder colocar as coisas. Beleza? Mas, e se o master morrer? E se o master morrer? E se os três morrerem? Não. Vou te mostrar que não vou morrer junto. Mas, não naquele momento exato. Talvez para voltar a fazer funcionar. Talvez sim. Então, olha lá. Matei os masters. Qual é a primeira coisa que vai acontecer aqui? A API não funciona mais. Porque a API está no master. Beleza? Mas, o que está funcionando ali embaixo? A minha aplicação. Os workers continuam funcionando. Mas, tem uma coisa muito legal que acontece. Que eu descobri, só estudando sobre o caos. Eu já sabia na teoria, mas não tinha certeza. O que acontece? Os masters vão voltar. E o que acontece quando ele volta? Ele tira a minha aplicação do ar, cara. Mas, é só por alguns instantes. Você vai ver que já vai voltar. Por que ele tira do ar? Porque ele não tem como garantir que o estado que está nos nós é o mesmo que o dele. Então, ele vai reaplicar o último estado que ele tem. Beleza? E aí, minha aplicação magicamente volta ao ar. Aplicamente. Não. Espera. Vai voltar. Fica tranquilo. Eu assisti esse vídeo já. Eu gravei esse vídeo. É no meu computador isso. Volta. De ar. Ah, lá. Voltou. Viu só? Quase que minha demo vai por água abaixo. Beleza, galera? Olha só que legal. Funcionou. Quantos minutos eu ainda tenho, Carol? Zero. Não, acabou não. Espera aí. É isso. Galera, muito obrigado. João Brito. Marcel. Não se esqueçam do nome do Marcel. E eu queria agradecer especialmente ao, olha lá, GetUpCloud por ter deixado eu não trabalhar hoje e estar aqui. Kubernetes por ser a ferramenta mais top que tem. Google Images, eu peguei todas de lá. GIF. Todos os GIFs eu peguei de lá. GIF é top. E o Callstoolkit. Tá bom? Callstoolkit.org. Dá uma lida lá. É top a ferramenta dos caras. Galera, muito obrigado. Eu queria agradecer muito vocês terem me escutado aí. Isso aí é depois que eles compraram o GIF. Valeu. Obrigado.